BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Por que você não vai voltar? Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta E se você nem pensar Pouco a pouco o coração É perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha Eita, como é bom relembrar Aposto que tá passando um filme aí na sua cabeça Apaixona Marrida Diretamente do Pau 3 Vem Como pode ser gostar Como pode ser gostar De alguém, e se não alguém, não sei se Ficou desejando nós, gastando o mar Quando sou postal, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só te perdi, me lembro Minha linda flor, meu jardim será Os melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que tô indo, volto atrás Estou entregue ao ponto de estar Sempre só, esperando sim, nunca mais É tanta graça, lá fora passa o tempo sem você Mas pode sim ser Sim, amado Que tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Nanuar Não, 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 não Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Eita que o coração aperta, hein? A paixona com a Laninha Vamos relembrar isso aqui comigo Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou eu sou eu abri Abra a janela e veja eu sou eu sou Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim E o meu amor é imensidão Laninha show Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrado com outra mulher Os bonecos dele eu já perdoei demais Quero ver a cara dele e vou mostrar como se faz Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrado com outra mulher Os bonecos dele eu já perdoei demais Quero ver a cara dele e vou mostrar como se faz Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrado com outra mulher Os bonecos dele eu já perdoei demais Quero ver a cara dele hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrado com outra mulher O boneco dele eu já perdoei demais Quero ver a cara dele e vou mostrar como se faz Uma mulher traída é pior que um vulcão Em plena erupção Ele não merece o amor que lhe dei Chega eu me cansei De aguentar santa decepção O marido não tem jeito não É só porroca, cachorro e mulher E desse jeito pega fogo lá no cabaré Se eu pego esse safado agarrado com outra mulher O boneco dele eu já perdoei demais O boneco dele eu já perdoei demais Quero ver a cara dele e vou mostrar como se faz Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu pego o marido agarrado com outra mulher O boneco dele eu já perdoei demais Quero ver a cara dele e vou mostrar como se faz Amarela Amarela É um dia Sempre foi Eita, porrazão Desemprega, Jorge Levi Esse aqui eu amo demais Apenaria Dá logo vontade de tomar uma, viu? Não vou nunca mais me entregar a qualquer pessoa Que finja me amar Porque o amor não é coisa de brincadeira Às vezes não é verdadeiro Ele maltrata E me faz chorar Você diz Que me ama demais Mas todos os motivos Faz parar pra pensar E seu amor Às vezes me faz sofrer Porque não é verdadeiro Porque não é verdadeiro Ele maltrata E me faz Eu quero viver Que seja sincero Que seja sincero Por o amor Que me dê a vida É alegria No meu coração Laninha 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 É É É a Laninha Agora é ela Diga comigo Sempre foi Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou E o que você quiser só pedir que eu vou Se pica não resiste ao seu poder de sedução Amor, amor, se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse corpo bate forte um coração Comigo não Comigo não Planinha Show Planinha Show Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A nossa foi maior e eu me entreguei a outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu O amor 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 O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Me tirou todas as dúvidas, amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor conquistou Foi tão bom amor E me mostrou o prazer do amor conquistou Foi tão bom amor A parede é lá, é a lânia Sempre foi a lânia Lânia show Chia Quero que você me leve na estação Assine com mão e diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não vou chorar Vai ser que vou voltar A minha vontade É de poder ficar Tô levando você No meu coração Espere por mim Aqui na estação Espere por mim Aqui na estação Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Ah, essa aqui eu amo demais Eu certeza que vocês também Panta comigo assim, ó Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou E se bem ou porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Pro tanto que eu te queria Eu perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E imago um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Na minha mão Assim o coração não aguenta aí Esse turu, 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 turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Se eu pudesse te prender Nominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Tanto turu, turu, turu não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Sem amor, sei lá Só sei que sem você Parei de respirar Que é você Chega Esse turu, 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 turu Vim me atormentar Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica e os livros E quem poderá prever Um amor sempre visível Sinto falta desse turu, 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 turu Voltando no tempo Relembrando nossa infância Nossa adolescência Ai como era amor Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim A paixão Como pode o outro dizer não Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Com seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o sim E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar Mas eu disfarço e não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o sim E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Isso aqui marcou demais pra mim Amo ouvir quando tô em casa de boa E resolvi Colocar na nossa pegada do forró Pra gente curtir junto Vem, apaixona Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Que será do extrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai se eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim E reais Expectativas Desleais A pareia lá Mesmo se segure Quero que se cure dessa pessoa Que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Volé, volé Tonight Volé Tonight Volé Tonight Se você sair Por favor não feche a porta pra poder voltar Não rejeite esse amor que tenho pra te dar Não reclame por favor Amor, esse é meu jeito Seu cheiro está em meu lençol Teu gosto ainda está em mim Me diz como é que eu posso amar Como posso desejar Querer alguém assim E se você sair E se você sair daqui eu sei que morro de saudade Talvez seja, esse é meu Matt Mas se quiser ficar Vem Correndo atrás de volta o teu amor pra mim Não demore, não maltrate, não me deixe aqui Que outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Oh, vontade de tomar uma, meu Deus do céu, é só sucesso Segura esse baú três que não tá fácil pra mim também não, viu? A gente sofre sem nem saber porquê Só relembrando coisas boas Agora é a pior Já pedi pra você não brincar com o meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarrega em mim Toda sua ilusão aparece de repente e vai morar E o meu coração de novo sofre demais É sempre assim quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa te quero mais Pra desistir de lutar contra o coração Me diz O que é que a gente não faz por amor? O que é que eu não faço por você? Não há lógica e nem razão Que o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor? Já fiz mil loucuras por você Mesmo sabendo que é tão bom do seu amor Eu te aceito Eu te aceito Eu te aceito Eu te aceito Algum tempo atrás Eu jorei não mais amar Entregar a mais ninguém Não me dá como eu me dei Mas o destino sempre tem Ver surpresas pra quem não vê E uma simples desilusão Não fecho as portas do coração Sorri e senti Verdadeiro amor em mim Oh, pois você chegou Foi me fazendo esquecer a dor Tomou-me em seus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Me diz o quanto a paixão faz bem Não haverá motivo algum Pra abalar o nosso amor Eu quero sempre mais seu amor Amor Foi me fazendo esquecer a dor Tomou-me em seus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Me diz o quanto a paixão faz bem Faz bem Se você quiser voltar pra mim Se você quiser voltar pra mim Se pro meu coração Oh, meu amor Volte antes que eu enlouqueça Solitão Que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha, meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor O que dói No peito É amor E não Tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor Que dói Que dói No peito É amor E não Tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Se você quiser voltar pra mim Olha pra ele e diz Eu sou cachorrão Au, 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 au Vou te mostrar o meu instinto animal Au, 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 au Vou te mostrar o meu instinto animal Eu, bem que eu te avisei Pra não se apaixonar Que no outro dia Eu não ia te ligar Era só um lance Coisa de momento Mas virou chiclete Desse jeito eu não aguento Te vi na festa e tava Tomando um copo de cerveja Levantei o copo E te chamei Pra minha mesa Levante o copo de uísque Olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Levante o copo de uísque Olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Au, 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 au Levante o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Levante o copo de uísque, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão E todos falam que eu não vivo no mundo real Meu patrão me fala que eu sou cara de pau Só porque gosto de curtir, gosto de dançar e viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar, é paga todo dia A vida é só uma, nós temos que aproveitar Porque quando se morre, nada se pode levar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eita, tempo bom! Inclusive, um beijão pra Zaz Nessa época aqui, só dava nóis Vem, gatinho, cê gosta mais de Red Label Oh, as, gatinho, cê gosta mais de Red Label Oh, as, pra mim tanto faz, Red Label Oh, as, pra mim tanto faz, Red Label Oh, as, vem, vem, vem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Simó! Agora é ela Só relembrando o sucesso Ela não Gatinho, cê gosta mais De Red Label, oh mais Gatinho, cê gosta mais De Red Label, oh mais Pra mim tanto faz De Red Label, oh mais Pra mim tanto faz De Red Label, oh mais Gatinho, cê gosta mais De Red Label, oh mais Gatinho, cê gosta mais De Red Label, oh mais Um ice e sol Não vai beber da ninguém Vem dança fogo Vem com a maninha também Elas gostam mais Elas gostam mais De ice, picas Com isso elas caem Elas gostam mais De ice, picas Com isso elas caem Eu vou zoar e beber Vou colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois para cada Parará, parará E depois para cada Parará, parará Hoje tem barra Vou fazer movimento Lá no meu apartamento Entrou gostou Amor, quer mais Já preparei Abasteci a geladeira Saladada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Fazer um zoom Não tem hora pra parar O cheiro de amor no mar Quem tá solteiro que vai Tirar o pé do chão Aí vem que vem Eu vou zoar e beber Colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber E depois para cada Parará, parará 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 Ei! Marrita! Marrita! Apaixona! Amorela! Agora é a hora de você se declarar pro seu mozão e cantar assim Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a tua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma picada de romance é sempre bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite no ar Uma manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu prometo sempre ser seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria a felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida E o meu amor Real é minha Sempre foi ela Respeita a minha história Glória Eu sei que não Nossa história De amor De amor Eu sei Não acabou Sei foi sem querer Magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma geme É você Se ele foi sem querer Que eu magoei Que eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você E o meu amor E o meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma geme É você Agora é ela Agora é ela É a minha É a minha É a minha É a minha É por isso que eu digo Só vai bebendo Eita, pausão Vamos relembrar Apaixona Eu fiz de tudo por você Eu fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta E vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta E vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Amor Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Essa história começa mais ou menos assim Que tal a gente colocar em prática Aquilo que já começou Simbora Não faz assim Não faz assim Não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo Mas amor Espera Te amar no meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de avançar Às vezes aciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso cê vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer skin Nem qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer skin Nem qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Agora é ela É a Lanisa Foi sucesso Agora é ela Sabe aquele erro bom? É, é você mesmo Sempre foi Acima dessas dúvidas, mentiras Que um dia eu vivi Tu és o melhor desses problemas E das desgraças Os tensões que um dia eu já vivi Tu és o melhor desses dilemas Tu és o erro bom Que não pode ser exposto Estabilizas o normal E é isso que dá gosto Odeio depender Mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço Eu te faço inimigo De todos os meus erros De todos os meus erros O melhor que tu és De todas as razões És o pior De todas as angústias A maior De todos os amores Que fosse maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom E você, tem um erro bom? Me conta Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil? Qual é o meu estado civil desmatelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá mamãe, vai jogar pra cá pra lá Minhas irmãs todas casaram, eu não tô nem ligando Prefiro ficar só do que alguém me perguntou Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Levante a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, eu tô desmatelado Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem o quê? Puti, puti, tá gelada Puti, puti, cai na água Puti, puti, tô com as vina Puti, puti, na beira da piscina Puti, puti, tá gelada Puti, puti, cai na água Puti, puti, tô com as vina Puti, puti, na beira da piscina Chama! Agora é ela, vai! Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Puti, puti, tá gelada Puti, puti, cai na água Puti, puti, tô com as vina Puti, puti na beira da piscina Puti, puti, tá gelada Puti, puti, cai na água Puti, puti, tô com as vina O Tiburte na bela piscina Oh lelê, oh lelê, oh lelá, oh lelá, oh lelá, oh lelê, oh lelá, oh lelá, oh lelá, oh lelá As meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão tomar black lady ou de papai Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Copo com gelo pra bebida misturar Agora é ela, é a Laninha Diga comigo, sempre foi! Eita sucesso Quem nunca amanheceu de ano forró curtindo essa aqui, hein? É bom demais Vem com a maninha Ei gatinha amor, vamos sair Eu quero me divertir Tu tá negando, é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita e engenheirado Ando de carro e é financiado Se você não me quiser Vou procurar outra mulher Ei gatinha amor, vamos sair Eu quero me divertir Tu tá negando, é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita e engenheirado Ando de carro e sou casado Se você não me quiser Eu vou procurar outra Não, não quero sair com você Tá pensando que eu quero Não admito, pare com isso Saia fora, eu quero compromisso Não tô ouvindo o seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo, porque eu não quero Fica falada no mundo inteiro Não, não quero sair com você Tá pensando que eu quero Não admito, pare com isso Saia fora, eu quero compromisso Não tô ouvindo o seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo, porque eu não quero Fica falada no mundo inteiro Pois, pare com isso Diretamente do pau 3 Pra vocês É pra tocar no par, então, vai Eita, que essa aqui mexe comigo, hein? Tenho certeza que com vocês também Sucessos eternizados da nossa rainha Canta comigo, apaixona comigo Agora é Marido Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não Sinto verdade Será amor Ou será paixão Quem tem ciúme diz Eu morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor Será amor Ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Não me faz bem Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor Ou será paixão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mais um hino pra gente relembrar E qual aninha? Esse é que esse pau do texto é diferente Me chama O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá Eu lembro teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Pra que se envolve o teu amor Fazer um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri o amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não Eu não encontrei Não encontrei Jamais Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ei, Maria, vontade de tomar uma? Meu Deus do céu, só vai beber com esse pau trem Me pega, me olha, me beija, faz de mim o que quer Me chama, me toca, gostoso, faz de mim sua mulher Carinho é bom demais, o amor que a gente faz É tão lindo, eu não consigo esquecer Parece sempre a primeira vez, como a primeira vez E eu te amei, foi forte demais Quando me entreguei, não voltei atrás Por um instante já foi o bastante Pra sempre te querer mais Uma primeira vez que eu te amei Foi forte demais Quando me entreguei, não voltei atrás Por um instante já foi o bastante Pra sempre te querer mais Uma primeira vez Para 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 Agora é ela 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 O seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu E você sonhou Sou eu Sou eu Sou eu Para Bararudar Bararudar Pararudar Paraná Naná Naná Pararudar 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 Paraná Paraná Naná 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 Quero Sentir a sua mão Meu cabelo Quem sabe deslizar teu corpo inteiro Pra me dominar, pra me dominar Sei que ainda perde sono ao sonhar comigo Quer desabafar com um dos seus amigos Só não tem coragem de se declarar O seu grande amor sou eu, sou eu Quem você sonhou sou eu, sou eu Abra os seus olhos e veja Que nunca é tarde pra amar E quando morrer de saudade Pode me procurar Eita que essa aqui é aquele forró raiz Pra você dançar bem agarradinho É bom demais Então me chote com a linha, vai! Amarela Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava assurrando diante ao meu ouvido Mentiras misturadas com seus gemidos E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Sinto a sua falta Leviana Leviana Dessa vida a gente não leva nada Então vamos viver Então vamos viver, vamos ser felizes e vamos fazer o bem E dançar muito forró Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da morro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E amei apressado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Que me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Eita porrazão É bom demais É sucesso de ontem, hoje e sempre Serão pra sempre marcados E a gente vai se encantar com vontade Lembrando só de coisa boa Na minha casa tá sobrando espaço Guarda de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando o quê? Sobra tono na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é a hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse pleite Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é a hora A gente ri, a gente chora Se diverte nesse pleite Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mal em cunha amor Que eu não vou dar nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir de mal em cunha amor Que eu não vou dar nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Diretamente do pau 3 Pra gente lembrar esse grande sucesso Agora eu Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Estimulhas do amor eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem? Oh Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Oh, 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 oh... Lá, minha, seu Marido A paixana com a Lainha, velho Mais sucesso Alô Amor, fala comigo Alô, eu liguei só pra ouvir sua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você, foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais, eu só te dei o meu amor Alô Eu liguei só pra ouvir sua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você, foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais, eu só te dei o meu amor Você incompleta, eu te compreendo A sua flecha certa no meu peito O teu veneno Tua ausência aperta Meu peito por dentro O teu beijo conserta o meu coração que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de qual Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos teus beijos Quem lembra dessa aqui, hein? Eita, tempo bom! E aí? Você vai ou não vai? Me conta! Diz! Ei! Tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Ah, ah Não quer por quê? Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não Chama! Agora é ela É a Alani Diga comigo Sempre foi Ei! No meu carrão Vamos sair Tem a Alani Todo mundo vai curtir E aí? Lá em Marli Tem que avançar de galo Vem! Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Não vou não, quero não Vou não, quero não Vou não 과 Eu não posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não A guitarinha do Rogério, vai É a Laninha, agora é ela Vai, Aguarras, o solinho de escara Chama o Robertinho Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Oi, abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar E desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Oi, sai da frente, rapaz, da frente, rapaz Quando a Laninha toca, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, da frente, rapaz Quando a Laninha toca, todo mundo vai Fiquei sabendo que a galera ainda é dor Quando o Rogério toca, todo mundo grita Minha chama Aguarrera Pra tocar seu coração É só você tomar uma com vontade Vem Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe 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 Eita que essa aqui é a cara da minha família Dia de domingo Todo mundo reunido Curtindo essa aqui ó Só recordações A paixona Depois que você foi embora A solidão entrou Trancou a porta E não Me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que deslaça essa Tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer? O que é que eu vou fazer Pra não sofrer? O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Que sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que desfaça Essa tristeza Desenhe meu olhar O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra te esquecer? O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer? O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Lua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Sucesso de ontem, hoje e sempre Como é bom relembrar É a Laninha Agora é ela Vem, vem, vem Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou o fim A você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama Espere, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu, então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Vem te entender Me deixe tentar Tudo ou outra Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Vem te entender Me deixe tentar Tudo ou outra Vem Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansiosa Tô ansiosa pra poder te amar Fica bem juntinho E nunca mais nos separar Se foi eu, então me diga Se foi eu, então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Vem te entender Em vez de tentar Tudo ou outra Tudo ou outra Não me deixe Não me deixe Não me deixe aqui no chão O frio da solidão No frio da solidão Sabe, um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Só uma chance E nada mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Como aceitar Existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe Não me deixe Aqui no chão Do frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era meu paraíso A luz de sol Do amanhecer Agora se distante Não sou mais como antes Eu não tenho forças Pra viver Não me deixe Aqui no chão O frio da solidão Sabe, um grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Só uma chance Nada mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Como aceitar Se existe amor Não sei nem quero viver Não sei mais Não sei nem quero ficar Sem o teu amor Eita música linda Eita música linda Vocês pediram muito essa aqui Com muito carinho Pra todos vocês Meus amores lindos Sozinha Sozinha no meu quarto Ruas vazias Ruas vazias Ruas vazias Em passos lentos Desistir Pois em toda a cidade Chovia 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 Coração Cercado pelas mágoas Os olhos rasos da água Procurando por você Na ilusão Na ilusão As luzes da cidade Era flechas de ansiedade Do desejo de te ver A parede é lá O coração Secado pelas mágoas Os olhos rasos da água Procurando por você Na ilusão Nas luzes da cidade Era flechas de ansiedade Do desejo de te ver Tchau, olha, lá, 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 lá O coração secando pelas mágoas Os olhos rasos d'água procurando por você Meus amores lindos, obrigado por todo carinho, obrigado por tudo Que são tudo na minha vida Amo demais Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçando com a foto do ar Beijando e pedindo pra sonhar com você Eita, tempo bom! Vamos reembrar com a Laninha, vem! Agora é ela! A Laninha choro Sempre foi! Quem disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçando com a foto do ar Beijando e pedindo pra sonhar com você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçando com a foto do ar Beijando e pedindo pra sonhar com você Chama, desce, risca, faca E é bom demais Eita, balutrei diferente, menino De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu te conheci Olha que pano, risca, faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Toma e aí Olha que pano, risca, faca Que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Toma e aí Quem lembra dessa aqui, hein? Apaixona comigo Escolhida a dedo pra vocês Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desvez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Fantase demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Isso não se faz Isso não se faz A minha ilusão Segura o coração É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Vamos dançar Eita, por favor Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Comece seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar E você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou em casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Agora é ela É a laninha Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Por que viver chorando por você? Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que Foi te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém? Será que você já tem alguém? E como eu sofre por você também? Ou será que você não tem coração? Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado, hein? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer Cuidado que o mundo dá muitas voltas Só sucesso aqui no baú 3 da Laninha Vem curtir comigo Bom demais, hein? Opa, razão! Toda vez que você vem me ver Não sei o que fazer pra te agradar O seu salto só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder O desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de te amar Gosto de fazer você feliz Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor e tem raiz Gosto de fazer você feliz É tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o seu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Essa caça aqui é um hino do nosso forró Para um bom forrozeiro Forrózeiro, esse aqui dançando bem agarradinho é bom demais Simbora! Pra gente relembrar Sucessos eternizados Nossa Amarilha, nossa Estrela Vem comigo Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me dão E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Mas sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estão te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assume as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queria reviver o nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se calou Que pena que a nossa voz já se calou Que a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Se você não quer ver Que pena que a minha amada Chegamos em lugar nenhum Se você não ligue Se você não ligue Chegamos em lugar nenhum Mas tem o melhor de mim Nunca pensei que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero, já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tava errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai descreditar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Essa aqui marcou demais, hein? Hoje sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor Oh, 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 oh E ando sozinha Sem saber aonde ir Já no seu nome mais E não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Com meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Então vamos viver Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Eu só quero você E não vou querer Eu só quero você E não vou querer E não vou querer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto